E esse vídeo chega até vocês, sua esposa está viva, você está no outro casamento, mesmo que ela te traiu, você está em adultério, você não pode exercer, pode pregar a verdade, pode falar que é homem de Deus, mas se você está em segundo casamento, você vai com o bíblio e tudo para o fogo eterno. Vamos tudo para o inferno, porque todo mundo é crente, eu quero ver ser servo, tá? E sobre aquele rapaz que ela falou, o nome dele é o Otter, né, pastor Otter, pastor Otter, eu não conheço, se foi um que apresentou-se aqui, né, foi um que apresentou-se aqui, Todos vão para o inferno, que seja crente ou não crente, que seja servo ou não serva, vão tudo para o inferno, porque todo mundo é crente, eu quero ver ser servo, tá? E sobre aquele rapaz que ela falou, o nome dele é o Otter, né, pastor Otter, pastor Otter, eu não conheço, se foi um que apresentou-se aqui, né, foi um que apresentou-se aqui, Todos vão para o inferno, que seja crente ou não crente, que seja servo ou não serva, vão tudo para o inferno, porque todo mundo é crente, eu quero ver ser servo, tá? E sobre aquele rapaz que ela falou, o nome dele é o Otter, né, pastor Otter, pastor Otter, eu não conheço, se foi um que apresentou-se aqui, né, foi um que... E sobre aquele rapaz que ela falou, o nome dele é o nome dele, o Otter, né, pastor Otter, pastor Otter, eu não conheço, se foi um que apresentou-se aqui, né, foi um que apresentou-se aqui, Ele ainda tem o seu estilo de vaidade sobre ele, tem que tirar esse espírito imundo, ele é uma nova criatura, ele deixa a barbinha dele desenhada, ele está passando por um processo, está com enfermidade, o que é isso, será? Será o que é isso? Mas, irmão, tem muita gente doente, será que todo mundo está em pecado, irmão? O salário do pecado é a morte, e ele diz, já tem quatro meses que está doente, eu faço um teste com ele agora aqui, em nome de Jesus, tira a sua barbinha que você desenha, essa barbinha que você desenha aí, ó, quando é natural, sim, como eu falo, sempre que eu falo de vanval, a barbadeira é natural, daquele... É, vaginão, é natural, eles deixam natural, quando eu pintava meu cabelo, eu deixei, agora eu deixo meu cabelo natural, Outra hora eu usava um shampoo, que era um spray, ficava pretinho, mas agora eu não faço mais isso, porque eu recebi o conselho dos irmãos, e consertando a minha vida, eu vou consertar meu altar, mais e mais, tá? Mas se eu faço uma prova de Deus, para com ele, se ele tirar essa barba aí, e fizer uma humilde oração de conserto com Deus, se Deus não curar ele, eu rebolar a Bíblia no mato, e deixo de servir a Deus, porque a Bíblia é mentirosa, tá? Que a casa e morar do Espírito Santo, o homem de Deus, ele é morto para as coisas do mundo, e vive para Deus, ele é uma nova criatura, que viver com Cristo é diferente, do que vocês pensam, nós temos que pregar duramente, exortar o pecado e amar o pecador, nós não estamos aqui, nós não temos um canal para ter um combate, nós não somos juízes para julgar ninguém, nós somos advogados para julgar ninguém, mas a palavra julga. Parem, vocês estão indo para a condenação eterna, sentando na rola os crescedores. Nós somos advogados para julgar ninguém, mas a palavra julga. Exatamente, glória a Deus pela sua palavra. O adúltero Francisco disse que a palavra é que julga. Então eu vou lhe julgar exatamente segundo a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus me dá autoridade, legalidade para julgar o Francisco. João 7, 24, o Senhor Deus, ele disse, não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. E o Francisco julgou o pastor Otto segundo a aparência, julgou o pastor Otto covardemente, porque o pastor Otto não pode se defender nesse exato momento, porque vocês já sabem que ele está enfrentando uma enfermidade que o próprio Deus já curou ele. Nós cremos assim e ele está se recuperando muito bem. Glória a Deus por isso. Eu vou julgar o Francisco conforme está escrito na palavra do Senhor Deus. João 7, 24, cadê a sua primeira esposa? É a palavra, você disse que é a palavra que julga. Então é a palavra que está te julgando, não sou eu. Como vocês podem, como vocês podem, como vocês podem viver uma caridade tão grande como essa? Se salvem, meus irmãos. Aqui está dizendo que é injusto, faça injustiça. Eu quero te explicar uma coisa. Ele diz em 22, onde é porque é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se mais ainda. Você sabe o que é dizendo isso aí? Sabe o que significa? Meus irmãos, quem é sujo nunca vai vir para a justiça. Vou dizer a todos os pregadores brasileiros que esse vídeo chega até vocês. Sua esposa está viva, você está no outro casamento, mesmo que ela te traiu. Você está em adultério, você não pode exercer, pode pregar a verdade, pode falar que é homem de Deus. Mas se você está em segundo casamento, você vai com o Bíblia e tudo para o fogo eterno. Tem que se converter. É hora de se converter. Volte com a tua esposa, se ela não quiser, fique sozinho. 1 Coríntios, capítulo de número 7. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quem está sujo, está se sujando mais ainda. E quem está santo, se santifique mais ainda. Aí você poderia, você poderia dizer para mim assim. Pastor, juro, é uma bênção esses irmãos. Então, cadê as mulheres dele? Porque nós nunca vemos as mulheres espaçadas. Igreja, não julgueis. Dessa vez, o Juju está certo. Fala, Juju. Porque nós nunca vemos as mulheres espaçadas. O Francisco, a esposa verdadeira, a verdadeira esposa do Francisco, não mostra a cara. Porque não está mais com o Francisco. Por isso que a gente não vê a esposa dele. Quem aparece no lugar da esposa, não é a verdadeira esposa do Francisco. Compreendeu, Juju? Vamos prosseguir. Isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Isso é doutrina. 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 É que eu leio na Bíblia isso? A doutrina? Vocês não conhecem a Bíblia? Vocês não são pregadores? Serve para os outros, né? Para os outros serve. Mas vocês não querem... Vocês pregam e não vivem o que pregam. É tudo mentira. Deus não deu essa esposa, essa atual esposa, para o Francisco. Não foi Deus que deu, não. Vamos deixar as coisas bem claras. Nós conhecemos a palavra de Deus. Não foi Deus que deu essa esposa para o Francisco. Essa atual. Não foi Deus. E não venha com essa história de que... Ah, foi Deus que me deu. Deus deu a rova. Vamos para cima deles. Com chicotes. Em nome de Jesus. Deus ad efendim. Amém. Tchau. Amém. 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 É tudo isso. Valeu-y. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor Jesus Cristo. A verdade do Senhor não muda, aleluia. A verdade do Senhor sempre prevalece, aleluia. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Bom, vocês acabaram de ver o vídeo em que o Francisco aproveitou do caso do nosso irmão e disse que o nosso irmão está doente por causa do corte da barba e ele desafia o irmão. O irmão é incapaz de se defender agora, nós sabemos o que ele está enfrentando e nós continuamos orando por ele pela sua cura, restauração, aleluia. E nós queremos que o Senhor já lhe deu a vitória, aleluia. O Francisco atacou o irmão covardemente, aleluia. Mas assim como o Francisco disse no vídeo que vocês acabaram de ver agora, ele disse que ele não julga ninguém, a palavra é que vai julgar. Então a palavra agora vai julgar o Francisco. O Francisco julgou pela aparência e não com a reta justiça. Mas eu vou julgar o Francisco com a reta justiça, aleluia. Porque o Francisco prega a sã doutrina e o Francisco não se encaixa na sã doutrina. Na eternidade o Senhor Deus vai perguntar ao Francisco, cadê a sua primeira esposa? Não é que Deus não sabe, Deus sabe, mas Deus vai perguntar ao Francisco. Na sala do julgamento, cadê a sua primeira esposa? O Francisco vai trazer a esposa, é essa atual? Deus vai dizer que não. Não é essa. É aquela esposa que ele apresentou diante de Deus, jurou fidelidade diante de Deus e diante dos homens. Aleluia. Ele prega a sã doutrina, mas não vive a sã doutrina, porque é isso que caducos fazem. Caducos colocam um julgo pesado nos outros. Caducos colocam uma certa doutrina nos outros. Eles mesmo não seguem a tal da doutrina. Nós bem conhecemos a doutrina do Senhor Jesus Cristo, diferente do que essa doutrina que esses homens pregam, porque a santidade deles está só nas roupas. Essas pessoas acham que por causa das roupas vão para o seu. Eu já vos disse várias vezes, vocês já viram as minhas fotos várias vezes, embora muitos dizem, ah, ela está contra a sã doutrina. Vocês sabem como eu me visto? Já vos disse quem é salvo, sabe como se vestir. Quem é salvo tem que tapar o seu corpo. Aleluia. Você não pode deixar as suas carnes à mostra. Aleluia. Você não deixa o seu corpo à mostra. Aleluia. Porque o Espírito do Senhor, o amor do Senhor, te constrange. E você tem que se vestir como filho de Deus, como filha de Deus. Aleluia. Esses homens pregam, mas não vivem o que eles pregam. Deus disse na sua palavra que ele odeia o divórcio. Esses homens são caducos, são charlatões. Aleluia. Não tem um são nas suas palavras. Palavras desses homens e essas mulheres, são palavras vãs. E eles só vão conseguir enganar quem não lê a Bíblia, quem não tem confiança em Jesus Cristo. Aleluia. E vão conseguir enganar os incautos, os indotos. Aleluia. As palavras desses homens e dessas mulheres, que pregam, mas não vivem o que eles pregam, não se encaixam na palavra de Deus. A palavra deles não tem peso. Não tem um são. Não reverenciam o nome do Senhor. Não reverenciam a santa palavra do Senhor Jesus Cristo. Cristo Jesus, ele falava com poder e o povo se maravilhava. Mas esses caducos de hoje falam e o povo fica confuso. Quantos líderes do nosso meio falam como fariseus, falam como escribas? Esses líderes só sabem berrar, gritam, gritam, gritam ao ensinar. Quanto mais gritam, mais o povo fica confuso. João Batista falava com poder e via seus frutos. O povo se maravilhava. Esses de hoje só sabem gritar, colocar jugo pesado nos outros. Irmãos e irmãs, se somos servos e servas de Jesus Cristo, devemos ser como Cristo em santidade e na compaixão. O Francisco não teve compaixão do seu irmão, que veio no YouTube enfermo chorando, atirou, contra-atacou para matar. Por causa do corte da barba que o irmão está enfermo. E a fofoqueira da esposa, que não é esposa, essa que ele disse para o público que é a sua esposa, que não é a verdadeira esposa, fica no canto, fofocando. Eu não vou falar com ela, porque, de qualquer das formas, não importa se o marido dela morreu ou não, de qualquer das formas, ela está com um homem que é casado com outra mulher. Pode dizer que, não, estão divorciados, eu sou aqui na Terra. Na lei de Deus não tem divórcio. Portanto, para mim, é tão adúltera quanto o adúltero da sã doutrina, que é o Francisco. O Senhor, ele disse, é o Senhor, odeio o divórcio. O Senhor, ele disse, não adulterarás. Está escrito, as escrituras sagradas não podem ser anuladas. Está escrito, novamente, em Salmos 89, 34, o Senhor, ele disse, não violarei a minha aliança. O Senhor disse, porventura, falaria e não cumpriria, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Esses homens querem mudar, as escrituras sagradas. Deus disse que ele não modificará o que os lábios dele proferiu. Francisco, você prega a sã doutrina, você não se encaixa na verdadeira sã doutrina, tu és um adúltero. Um adúltero, um caduco enganando o povo de Deus, dando comida podre para o povo. Malaquias 2, 16, assim como você disse, e está certo, a palavra vai julgar. E a palavra é que está te julgando. Agora, em vida, em eternidade, vai te julgar se você não mudar. Malaquias 2, 16, eu, o Senhor, odeio o divórcio. Diz o soberano Deus. Ou não está escrito na tua Bíblia. Se arrepende enquanto há tempo e peça perdão a Deus. Porque a palavra de Deus é que vai te julgar na eternidade. e se não se arrepender, terás o teu quinhão com os adúlteros. Francisco, está no adultério, vai orar a Deus, porque você ainda tem vida nesse corpo. Você ainda está nessa terra. Ora a Deus com um coração reto, um coração contrito, um coração quebrantado, não desprezará a Deus. Se arrepende e peça perdão a Deus. Peça perdão a sua esposa. A sua verdadeira esposa. Não é essa concubina que você tem. E já vou deixar bem claro aqui. Eu não vou responder o Francisco. Aleluia. Não vou te responder. É saia com saia, calça com calça. Você tem que ir atrás dos homens, discutir com os homens, e não comigo. Aleluia. Manda a tua concubina vir no YouTube e mostrar a cara. Ela não vai se apresentar. Por quê? Por quê? Porque é uma adúltera. Desde que está envolvido com adúltero, se torna automaticamente adúltera. Não importa se o marido morreu. A esposa do Francisco está viva. Então, o Francisco não está livre aos olhos de Deus. Ele é um homem casado aos olhos de Deus. e você é a concubina do Francisco. Deus não te reconhece como esposa do Francisco. Eu, o Senhor, odeio o divórcio. prega a sã doutrina, mas a mulher está viva. Mete pau nos outros, mas ele mesmo está no adultério. O adultério é pecado. Não modificarei o que os meus lábios proferiram, diz o Senhor Deus. Aleluia. Se arrependa, é Francisco. Em nome do Senhor Jesus, busque a Deus com a mente aberta, busque a orientação do Senhor e obedeça a palavra do Senhor. Êxodo vinte e quatorze vai te julgar, Francisco. Lá está escrito, não adulterarás. Você é um adúltero, mas prega a sã doutrina. Mas nunca foi capaz, nunca teve coragem de ler esses versos que está no livro de Êxodo vinte e quatorze. não tem coragem de ler e pregar contra o adultério diante dos teus seguidores. Por quê? Porque você é um adúltero, logo evitas ler as passagens que condenam o adultério. Você está dando comida podre aos seus seguidores. Um péssimo mentor que seguiu o seu próprio entendimento e desprezou as ordenanças do Senhor Deus. Homens adúlteros e amantes de si mesmo no YouTube, seus caducos pregam o que não vivem, condenam os outros quando na verdade eles estão em pecado. Vocês são bandos de camufladores. Salomão, filho de rei Davi, vos descreveu, disse que vocês seguem por atalhos tortuosos e se extraviaram em suas próprias trilhas. O próprio profeta Jeremias disse que vocês agem como cavalos, cavalos bem nutridos e excitados, cada um relixando para a mulher do seu próximo. Francisco, pregador da sã doutrina, mas não vive a sã doutrina, está no adultério. Até quando continuarás impuro, Francisco? Até quando continuarás impuro? a palavra do Senhor, como você mesmo disse, a palavra é que julga, e é a palavra que está te julgando, hoje mesmo. Mateus 5, 27, o Senhor Deus, ele disse, não cometerás adultério, é a palavra de Deus, o Senhor já disse que ele não vai modificar o que os lábios dele proferiram, não cometerás adultério, onde estão as pessoas que pregam a sã doutrina para corrigir o Francisco? Estão com medo, são hipócritas, e quando vem alguém corrigindo esses caducos, o povo quer distorcer as coisas, porque Satanás ama as trevas, trabalha no oculto, tem medo da luz, porque a luz tudo manifesta, a luz tudo revela, os que seguem esses homens adúlteros e malandros de todo tipo, jazem em trevas, suas casas estão inclinadas para a morte e morte eterna, Jesus, ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá luz da vida, que luz que vocês têm, vocês que seguem adúlteros, profanos, fornicadores, feiticeiros, vocês que apoiam os lobos, falsos profetas, que luz é que vocês têm, vocês jazem em trevas, não adulterarás, Francisco, o senhor disse, não te deitarás com a mulher do teu próximo, para que não te tornes impuro, daí a minha pergunta para ti, Francisco, até quando continuarás impuro, você não tem juízo, Francisco, já tens cabelo branco em todas as partes, da cabeça, até outras partes, mas não tem juízo, esses pregadores caducos não tem juízo, estão escandalizando o evangelho do senhor Jesus Cristo, escandalizam o evangelho dia e noite, olha o caso da Isa Reis, pecou, mas não se arrependeu, está mentindo cada vez mais, olha o caso de Samuel Mariano, líderes sem juízo, o diabo mastigou, o cérebro desses homens, por que que Francisco nunca prega contra o adultério, porque é um adultério, provérbios 6, 32, o senhor disse na sua palavra, mas o homem que comete adultério não tem juízo, porque qualquer que assim procede, assim mesmo, se destrói, sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará, isso é por toda a eternidade, aleluia, apóstolo Paulo disse que gente como esses, adúlteros, se proclamam a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso, por isso que na palavra do senhor Deus, Deus disse que eles dizem sendo sábios, mas são loucos, dizendo-se sábios, mas são loucos, Francisco, você é só mais um no meio de tantos adúlteros que pregam a sã doutrina, que se escondem na sã doutrina das vestes, mas eles mesmos sabem, o diabo sabe que são adúlteros, que dirá Deus, adúlteros, vocês estão conduzindo os incautos ao lugar dos espíritos mortos, estão destruindo os incautos, Francisco, Samuel Mariano, Isa Reis, até aquela outra pastora que denunciei, fiz vídeos sobre ela, a pastora Gessiane, da Daniela e Cristine, até hoje não casou, está com o japonês há cinco anos, depois da denúncia, disse que vai casar e nunca casou, esses homens e essas mulheres estão enlaçados, amarrados nas cordas do pecado, do adultério e muito mais. Obras da carne pregando no Youtube e fora dele, imoralidade sexual são manifestas na vida desses falsos líderes caducos da sã doutrina, Francisco, a esposa do Francisco está viva e o Francisco foi casar com outra e prega a sã doutrina. olha como são esses homens Samuel Mariano se fazendo de coitadinho, mas está envolvido em tantos escândalos sexuais, tanto que veio à tona o escândalo com a sua ex-obreira Mona Lisa, a quem o próprio Samuel Mariano disse me chame de fresco no momento íntimo dos dois e agora está envolvido no escândalo com Isarês, a qual a própria mãe dessa tal bispa Isarês confessou que a filha não é do casamento da Isarês com o seu marido. Gessiane com o japonês até hoje não casou. Francisco com essa concubina que não é a legítima esposa dele, mas pregam, são canelas de fogo para os incautos, porque para os entendidos, para os que têm visão, sabem que não passa de fogo estranho. Vocês são adúlteros, Francisco é um grande adúltero, ele sabe que está no pecado, mas não vai largar o osso, não vai largar a concubina, a palavra vai te julgar e a palavra já começou a te julgar hoje. Hebreus 13 e 4, eu leio a Bíblia e tenho os versos na mente. para vocês, tão certo como vive o nosso Cristo, vocês adúlteros, está escrito, Deus julgará os imorais e adúlteros. Ordem do Senhor Deus para com a sua verdadeira igreja. O Senhor disse, ninguém seja infiel, para com a sua esposa. Igreja do Deus vivo, os mandamentos de Jesus Cristo é para serem cumpridos. Os mandamentos de Cristo são dados àqueles que já possuem a justiça imputada de Cristo, aqueles que obedecem a sua palavra, aqueles que são justificados, aqueles que são aceitos no reino de Cristo, justificados em sua justiça, porque Deus não é injusto. Deus não é injusto. Aleluia. Você não pode entrar no reino de Deus com a capa de adulterio. vocês são malditos, não reverenciam a palavra do Senhor Deus. São caducos. Francisco prega a sã doutrina, mas não tem santificação em si mesmo. Quem comete adultério não tem caráter de Cristo. Aleluia. A palavra testemunhará contra o Francisco na eternidade. A palavra testemunhará contra o Samuel Mariano na eternidade. A palavra testemunhará contra a Bispa Isaréis na eternidade. A palavra testemunhará contra todos os adúlteros na eternidade. a palavra testemunhará contra vocês diante de Deus no trono do julgamento. Aleluia. Deus declarou na sua palavra. Vocês não leem a Bíblia, não? Vocês não leem a Bíblia. Francisco deve pensar que eu tenho dez anos que eu me converti. Não, 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 tenho dez anos, não. Você se gaba, bate no peito que já se converteu sei lá quantos anos. Isso não quer dizer nada. A maioria de vocês caducos converteram há 40 anos atrás. Até hoje não conhecem o Deus verdadeiro. Pensam que conhecem, mas não conhecem. o tempo que você se converteu não quer dizer nada. Se você não obedece os mandamentos do Senhor Jesus, não adulterarás. É isso que o Senhor escreveu na sua palavra. Malaquias 3, 5, vai te julgar. O Senhor disse no livro de Malaquias 3, 5, eis que virrei a vós outros trazendo juízo muito em breve haver rede testemunhar contra os feiticeiros. Feiticeiros são esses que o Francisco apoia. Pregam a palavra, aparentemente parece que são servos e servas do Senhor, não são. são feiticeiros no nosso meio que se escondem por detrás de um longo vestido, por detrás de um paletó e bíblia debaixo do braço e irão para o inferno com todas essas vestes dos fariseus. são adúlteros e os adúlteros encobertam um ao outro, não pregam contra um ao outro, não desmascaram um ao outro, porque são filhos das trevas. Mas vai chegar o dia que os adúlteros, os impuros, os imorais, os feiticeiros serão envergonhados. O Senhor Deus testemunhará não só contra os feiticeiros e adúlteros, mas também contra os que mentem e juram falsamente. Esses que escondem a verdade do povo em troca do dinheiro. O Senhor Deus testemunhará contra vocês, adúlteros. O Senhor Deus testemunhará contra o Francisco, contra essa concubina que o Francisco tem agora. Conhecem a palavra a palavra. Mas demonstram total falta de respeito. Não tem temor para com as coisas de Deus. Serão banidos do reino de Deus. Lá vocês não entrarão porque são adúlteros e conhecem a palavra. O Francisco é teimoso. O Francisco conhece a palavra e sabe que ele está no pecado de adultério. E não adianta vir aqui que eu já ouvi, né? Eu não vejo o teu vídeo, eu não vi o teu vídeo, tudo tem um tempo. Determinado por Deus. Aleluia. Não adianta vir aqui dizer, filha de Sião, vai procurar homem. Já ouvi isso de um outro charlatão aí no YouTube. Vocês não vão me fazer cair no pecado de adultério. Está arreprendido. não sou adúltera como vocês. Vocês não vão com essas palavras incentivar a filha de Sião e procurar homem. Não farei isso, não. É isso que o Satanás quer. Não lhe darei esse gosto. Amo a minha vida em Cristo Jesus e eu não posso perder aquilo que o Senhor Deus me deu. O Senhor Deus me deu do seu Espírito. O Senhor Deus me deu o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Vocês adúlteros são bandos de desonestos. Basta ver pessoas que o Francisco defende. um homem de cabelo branco não tem juízo. Vai ser envergonhado como diz a palavra de Deus aqui no livro de Proverbos 632 que eu acabei de ler para vocês. O homem que comete adultério não tem juízo. Qualquer que assim procede a si mesmo se destrói e sofrerá ferimentos e a vergonha e a humilhação. É isso que o Francisco está a passar. É um adultério. O Senhor Deus ele disse ouviste o que foi dito não cometerás adultério. Cristo disse se você deseja a esposa do outro no seu coração você já está cometendo adultério e vice versa vale tanto para o homem como para a mulher. Qualquer violação dessa palavra é pecado. Qualquer pessoa que viola a palavra de Deus já está em guerra com o Senhor Deus. Adultério é a praga do diabo. O Senhor Deus ele disse bendito seja bendito leito sem mácula. Em outras palavras cama que não tenha adultério. O Senhor Deus ele proibiu definitivamente o adultério. Você Francisco transgrediu a lei de Deus e não se arrependeu nem está aí para o arrependimento está dando comida podre aos incautos no YouTube. Você agiu contra os estatutos do Senhor Deus. Você não respeitou a palavra de Deus. quando você casou Francisco não foi com essa concubina foi com a tua esposa legítima o que que você disse quais são as promessas o juramento que você fez esqueceu eu vou te dizer prometo de ser fiel a ti na saúde e na doença na alegria e na tristeza todos os dias da minha vida. Você fez essa promessa diante de Deus diante dos seus anjos você fez essa promessa diante das testemunhas prometeste a fidelidade mas hoje você se tornou num adúlter você é um divorciado irmãos irmãs eu não respeito pastores divorciados se divorciou é porque não honrou a palavra de Deus você é um divorciado que não honrou o seu compromisso para com Deus Francisco feriu o mandamento do Senhor Deus igual a bispa Isa Reis traiu o seu marido filha fora do casamento mas a bispa Isa Reis transgrediu a lei adulterou foi deitar com outro homem Samuel Mariano adulterou esse aí já é conhecido do público me chame de fresco o Francisco está no adultério porque a mulher dele está viva não é a legítima esposa do Francisco que vê o corpo dele quem está vendo o corpo do Francisco é a sua concubina quem está vendo a nudez do Francisco não é a sua verdadeira esposa é outra esposa o problema das pessoas é que as pessoas estão deixando de acreditar na palavra de Deus para acreditar nesses homens e essas mulheres que pregam uma doutrina que eles mesmo não vivem Francisco sabe muito bem que Deus criou o casamento para ser eterno Malaquias 2 16 vai julgar o Francisco o senhor declarou na sua palavra tenham bom senso não sejam infiéis o Francisco é infiel porque ele é um adúltero prega a sã doutrina mas ele não vive a sã doutrina que tipo de bíblia o Francisco lê que tipo de bíblia o Francisco lê e porque nunca pregou contra o espírito de adultério porque ele sabe que a palavra vai lhe acusar ele é um adúltero ele é um adúltero quando você por exemplo você que está vendo ouvindo esse áudio quando você lê 1 Timóteo 5 8 o que que você entende irmãos irmãs parentes não são só os pais os irmãos de sangue parentes parentes aqui nessa palavra são também seus filhos a esposa se você não cuidou da sua esposa do seu casamento você negou a fé porque a sua esposa também é parente seu cada esposa do francisco não estou falando da concubina não porque essa Deus não lhe reconhece como esposa do francisco Deus quer aquela esposa que o francisco jurou a fidelidade diante dos anjos diante do soberano Deus e diante da congregação essa esposa que Deus vai requerer do francisco na eternidade francisco vai ter que dar explicação o que que aconteceu e como fica a palavra de Deus eu senhor odeio o divórcio não adulterar raça francisco você não sabe não o que que acontece com os adúlteros na eternidade já que não sabe eu vou te esclarecer os adúlteros vão direto para os tormentos eternos é palavra de Deus não herdarão a vida eterna aleluia se arrepende como arrependeu-se aquele ladrão se arrepende francisco aleluia assim como cristo disse o ladrão arrependido ainda em vida o ladrão se arrependeu jesus lhe disse hoje mesmo estarás comigo no paraíso o diabo também dirá os adúlteros que não se arrependeram um dia vocês estarão comigo no inferno é para lá que vão os adúlteros é a bíblia aleluia é a bíblia não sou eu quem lança a pessoa lá mas é o pecado da pessoa que o leva para lá é a bíblia o que aproveitará a sua alma desfrutar dos prazeres dessa vida francisco e ter a eternidade toda para se arrepender o que aproveitará a tua alma na eternidade francisco se você não largar a capa do adultério me responde francisco o que aproveitará a sua alma nesta vida se depois sofrerás castigos eternos depois desta vida será que vai adiantar alguma coisa pregar toda essa sã doutrina que você prega mas no fundo você quando desliga a tela do youtube vai para a cama você sabe que você é um adúltero a tua consciência te acusa a concubina não é a tua esposa a tua verdadeira esposa está viva e você abre a tela do youtube para pregar para pregar a sã doutrina e para condenar os outros francisco o que aproveitará pregar a sã doutrina nesta vida se na eternidade sofrerás por abandonar a sua legítima esposa é melhor confessar o seu pecado trazer a sua esposa legítima nessa tela para ouvirmos a versão tanto dela como a sua não queremos concubina não queremos a tua esposa francisco é a doutrina é a doutrina queremos ouvir a versão da tua esposa legítima porque a concubina não é a esposa do francisco francisco não despreze a palavra de deus o senhor disse claramente és que testemunharei contra ti adúltero diz o senhor dos exércitos aleluia bandos de adúlteros conhecem a palavra mas não reverenciam a palavra a iminência de um castigo na eternidade a iminência de uma eternidade castigo e morte eterna esperam por todos os adúlteros que não confessaram e nem se arrependeram bem bem-aventurado é aquele que não caiu no laço do adultério não manchou a sua cama porque assim está escrito na palavra do senhor deus digno de honra entre todos seja o matrimônio bem como o leito sem mácula porque deus julgará os impuros e os adúlteros deus não aprova adúlteros deus não tem parte com adúlteros arrepende-te francisco envergonhe-se e volte as veredas antigas porque deus não tem parte com adúltero despede a concubina e traz a tua legítima e despede a concubina e traz a tua legítima esposa faça como manda a verdadeira sã doutrina do senhor deus não adulterarás porque assim está escrito não vou responder o francisco não vou te responder conserta a tua vida francisco porque a palavra de deus que vai te julgar depois desse vídeo você pode fazer 40 vídeos eu não vou te responder vou deixar o satanás que te mandou adulterar falar me difamar eu sei quem eu sou em cristo jesus conserta a tua vida endireita os teus passos você tem cabelo branco francisco endireita os teus passos e peça a deus sabedoria porque assim está escrito na palavra do senhor quem não tem sabedoria que peça o senhor que o senhor dá de boa vontade aleluia não manda a concubina vir no youtube tentar dar resposta para a filha de sião eu não quero falar com ela eu não falo com pecadores sabe por quê porque deus ele disse na sua palavra que ele não ouve a pecadores aleluia então se deus não ouve a pecadores eu não vou ouvir essa concubina aleluia eu odeio tudo aquilo que o senhor deus odeia ele disse eu odeio eu senhor odeio o divórcio francisco você é um adúltero da sã doutrina porque você está a cometer adulterio a tua esposa está viva e você não tem direito de pregar a sã doutrina ninguém que serve o deus vivo ninguém que tem conhecimento de deus vai parar para te ouvir francisco porque você não se encaixa na palavra de deus você feriu a palavra de deus você fere a palavra de deus todos os dias o pecado dorme lá contigo lado a lado o pecado mora contigo você está coberto com o manto do pecado de adultério e quem é você para vir no youtube apontar dedo para outras pessoas quem é você que cobre com o manto de adultério para dar conselho a outras pessoas você está impuro o que que um impuro tem para oferecer para os outros o que que um homem ou uma mulher impura tem para dar para os outros que exemplo você tem francisco você aponta o teu dedo para os outros você apontou dedo para o irmão que está enfermo mas você se esqueceu do seu filho cadê o seu filho francisco não vai querer que eu fale né francisco quem é você para pregar a sã doutrina se você não encaixa na sã doutrina você dorme com o pecado você beija o pecado você manter relação com o pecado você apalpa o pecado você vê a nudez do pecado que é a sua concubina e ela também te vê e vice versa e vocês estão nadando no mar do pecado achando que está pregar a sã doutrina coloca camisa manga comprida quase que aperta o pescoço e pensa que vai subir para o céu com a capa do adultério o senhor já falou não modificarei o que os meus lábios proferiram é o senhor odeio o divórcio ouviste o que foi dito não adulterarás e você quer que o senhor modifica a sua palavra você está tão acomodado porque é isso que satanás faz faz vocês pensar que está tudo certo não está certo não francisco é doutrina é doutrina francisco Deus não aprova adulteros você não está aprovado por Deus não é tempo de você se arrepender consertar os teus passos e voltar as veredas antigas caso contrário terás a tua parte o teu quinhão com os adúlteros e a concubina vai atrás porque ela não é sua esposa por quanto a sua esposa legítima está viva que Cristo seja o árbitro eu não vou responder nem você nem a concubina eu quero a verdadeira esposa para falar comigo através dessa tela em nome de Jesus que Cristo seja o árbitro glória a Deus